Olá, bom dia! Agora em Manaus são 10 horas em ponto e o boletim manhã desta sexta-feira já está no ar. A passagem de ônibus pode ficar mais cara em Manaus, foi o que informou o sindicato das empresas de transportes de passageiros do Amazonas, o Sinetran. O anúncio foi feito depois de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que concedeu adicional de insalubridade a um cobrador de uma das empresas que operam na capital. A sentença obriga o pagamento de 20% do adicional por exposição ao calor durante o trabalho. A determinação serve como jurisprudência para outros casos semelhantes e, segundo o Sinetran, deve impactar em 10% no valor da passagem. Hoje, o valor da tarifa é de R$ 3,15 e, caso a Justiça determine o pagamento do benefício, o valor passará a ser R$ 3,46. E na tarde desta quinta-feira, Cleudes Maria Batista, mãe do bebê jogado no Rio Negro pelo pai, foi solta. Por volta de três e meia da tarde, o advogado de Cleudes Maria Batista chegou à delegacia com a ordem de soltura. Nós ingressamos com o pedido de liberdade dela, juntamos o depoimento assinado tanto por ele como pelos seus advogados e, com base nisso, o promotor de justiça deu um parecer favorável pela liberdade dele e a juíza, no dia de hoje, entendeu por bem em mandar soltá-la. Revogou a prisão preventiva que foi outrora decretada, mas impôs algumas condições para que ela fique em liberdade. A mãe do bebê ganhou liberdade depois que o ex-marido confessou ter jogado a criança no Rio. Ela ficou presa durante uma semana. Agora a justiça foi feita, sim. Eu sempre disse desde o início que eu era inocente, graças a Deus ele confessou a verdade, né? O pai do bebê, Josias Alves, que já estava preso, foi levado para a cadeia pública. Ele teve a prisão preventiva decretada hoje e preferiu não falar na saída da delegacia. Josias foi preso no dia 21 de agosto, quando se apresentou à polícia e prestou o primeiro depoimento. Desde lá, vários depoimentos e duas acariações com os pais do bebê foram feitos, até o canoeiro confessar o crime. O que nós temos que fazer é apenas agora relatar o inquérito, tá certo? Ainda temos que ouvir umas duas ou três pessoas, o corpo de bombeiros. Vou demandar o IML acerca do corpo, né, dos aparecimentos, para a gente tornar mais forte a materialidade indireta. Coisas que circundam em torno do fato criminoso, mas a gente pode entender que o caso está encerrado com a confissão de Josias. SMTU deve divulgar nos próximos dias quem são os mototaxistas que vão poder circular na capital. Mas o serviço clandestino de mototaxi ainda preocupa a categoria. A fiscalização só deve começar quando a legalização terminar. A preferência do passageiro é incontestável. Porque é mais seguro, né? Você melhorou muito, né? Melhorou, você melhorou. Mas flagrantes de mototaxistas que atuam de forma irregular ainda são comuns. A falta de fiscalizações dos chamados clandestinos tem sido a preocupação dos profissionais que já conseguiram se regularizar. Eles não podem passar por cima da lei. A lei deve ser respeitada em todo sentido. Nós regulamentados e os caras continuam rodando, aí tomando nosso espaço. A atividade foi regulamentada em 2013. De lá pra cá, apenas 1.678 foram legalizados. Menos de 20% dos mais de 10 mil mototaxistas que trafegam pelas ruas da capital. Com o novo resultado, 3.313 mototaxistas vão poder atuar de forma regular. Mas o número ainda é baixo, porque nas ruas ainda circulam mais de 8 mil clandestinos. Uma faixa de 16 mil reais é o gasto de cada um, né? Que é a moto, polisseguro, INSS, os dias que ele para também. A SMTU anunciou hoje que deve divulgar nos próximos dias a lista com os nomes de 1.635 mototaxistas. Eles aguardam a conclusão do processo licitatório que estava suspenso desde junho. E a gente vai marcar a data do sorteio para o desempate do último bloco, que é aqueles que tiraram 60 pontos. E olha só essa história. A família de uma jovem desaparecida em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas, suspeita que ela tenha sido vítima de uma quadrilha especializada em tráfico humano e exploração sexual de mulheres. Gisele Gonçalves, de 21 anos, está desaparecida há 12 dias. Nós estamos pedindo, solicitando a ajuda do exército para que faça esse resgate, esse resgate aconteça o mais rápido possível e que essa moça seja encontrada viva. Segundo a família, a principal suspeita é que ela tenha sido vítima de uma quadrilha de tráfico humano e exploração sexual. O fato aconteceu no dia 29 de agosto, quando Gisele teria ido a uma festa com duas amigas. Alguém colocou o sonífero na bebida dela para facilitar o sequestro. Nós conversamos com o irmão de Gisele por telefone. Ele conta com detalhes o que sabe sobre o caso. Um dos integrantes dessa quadrilha foi preso e confessou que esse mandante comprou ele, pagou ele para colocar droga na bebida, comprou ele com droga também e ele fez o que ele mandou. Foi a forma como que conseguimos chegar até ele. E daí ele disse que foi até um certo local e entregou para dois homens estranhos. Esses dois homens estranhos pegaram ela e ele não sabe mais o resto. A polícia do município já investiga o desaparecimento da estudante, mas para a família as investigações não avançaram. Eles conseguiram capturar o senhor, então esse senhor, quando ia levando os policiais para dentro, onde supostamente seria o cativeiro, na cama onde minha irmã estava, e durante a viagem, no meio do rio, em pleno movimento da lancha, ele conseguiu cair dentro da água, pulou, se atirou na água, em pleno movimento e não se sabe, ninguém encontrou ele, mas ele sumiu simplesmente, a única pista maior que era ele. Na última quinta-feira, Gisele teria ligado para uma amiga. Ela ligou para uma coleguinha dela, pedindo que chamasse a polícia, que ela estava num lugar, que ela podia avistar o rio, e que ela estava lá aguardando que a polícia fosse lá em busca dela. Quando a polícia chegou lá, a família chegou lá, só havia vestígios de marmita, ela tinha de cerveja, e nada de encontrar a Gisele. Os familiares que moram aqui em Manaus também não perdem as esperanças. Sem respostas, eles ainda não entendem o que aconteceu. Não perdi a esperança de encontrá-la, porque sabe que ela está viva e acreditam nisso, e a confiança é em Deus. Uma exposição fotográfica em um shopping na zona centro ou sul da capital mostra o cenário da enchente na região. Do lado de fora, uma rede de pesca dá a impressão de que o trabalho foi recolhido do interior e a arte foi trazida à superfície. E é nesse sentido que a exposição Águas Grandes quer chamar a atenção do público. As 26 fotos retratam de forma artística a realidade ambiental, social, econômica, cultural e até religiosa da população que mora em áreas castigadas pela enchente aqui no estado. A exposição foi idealizada pelo grupo Fotógrafos da Madrugada, que há quase um ano tenta fugir da rotina dos profissionais que atuam aqui no estado. Acabar um pouco aquela mesmice de as fotografias só na capital. E escolhemos os interiores mais próximos da região metropolitana. E essa ideia surgiu a partir do momento que durante essas madrugadas e os amanheceres de dia fomos captando as imagens de vários tipos, as tipicidades em si da Amazônia. Em alguns registros, o trabalho, a luta, o sofrimento. E em outras, a esperança, a alegria e a fé do caboclo ribeirinho, especialista na dinâmica cheia e vazante. Se mostrar que toda essa dificuldade que a população tem, o povo, eles são felizes, entendeu? Eles curtem a natureza, eles curtem o que a natureza dão para eles. Ao todo, foram 12 profissionais que tiveram seus trabalhos expostos. A Adriana conta um pouco sobre a experiência que teve na produção desta foto, que foi tirada no município de Iranduba. E eu tentando fazer, capturar esse ângulo, de dentro da casa para fora. Aí o gatinho todo o tempo me arranhando, porque ele não queria que eu capturasse essa imagem e saísse da casa o mais possível. Foi difícil realmente fazer essa foto, mas foi uma das fotos que eu fiz de coração, um ângulo diferente. Já Rômulo explica a importância deste tipo de conteúdo artístico para a população manauense. É mostrar que também não existe só coisa feia nas enchentes, mostrar que o povo amazonense é, consegue sair da diversidade. A exposição fica até hoje, nesta livraria em um shopping na zona centro-sul da capital. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você confere daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. Um ótimo dia para você! Tchau! 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 Tchau!